Primeiro, o microsatélite gaúcho brasileiro vai proporcionar salto tecnológico ao país e veja também. Manual do Detran incentiva a convivência entre motoristas e ciclistas. Agricultura familiar produz o maior número de empregos no setor rural. Polícia civil pede que população denuncie violência infantil. Boa tarde. Uma vida mais saudável e um meio de transporte alternativo. Com o aumento do número de bicicletas circulando, motoristas e ciclistas agora precisam aprender a compartilhar as ruas. Uma cartilha do Detran auxilia nas orientações tanto para quem dirige quanto para quem pedala. Já são sete anos usando a magrela como meio de transporte para o trabalho. Mas seu Cléo evita transitar nas faixas de veículos. Estouando mais na calçada, por causa do perigo. E mesmo assim não está totalmente protegido. As bicicletas ainda são poucas se comparadas ao número de veículos motorizados rodando. Por isso preocupa o índice de quase 10% do total de acidentes com mortes no trânsito envolverem ciclistas. O Detran contabilizou 920 acidentes entre 2007 e 2012 no estado. E veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores. Eu acho que o motorista, principalmente nós gaúchos aqui, nós temos, quando pegamos um automóvel, nós esquecemos que nós estamos com uma arma na mão. E a gente tem que ter esse cuidado. Então, é uma questão de consciência e até mesmo cultural. Eu acho que falta um pouco mais dos motoristas, eu acho, prestar um pouco mais de atenção, entendeu? Mas também os ciclistas têm deveres, como sinalizar manobras ou o que faz Werner esperar a sua vez no trânsito. Tem que respeitar, né? Senão a gente não pode exigir que os outros respeitem. Noções que são apresentadas nesse impresso do Detran, que é distribuído em CFCs para os cursos de formação e reciclagem de condutores, seminários de formação nos municípios e blitzes educativas. O disco vai revelando dois grupos de informação, um para os condutores, outro para quem pedala. Ele traz duas abordagens, uma delas referente à perspectiva do ciclista em relação ao trânsito, todos os cuidados que ele precisa ter ao transitar na via. E, ao mesmo tempo, ele traz quais são as responsabilidades e os cuidados que o condutor de um veículo tem que ter em relação ao ciclista. Então, ele pauta-se, para além das questões técnicas em específico, muito mais voltado para a questão dos valores do compartilhamento do espaço público. Os cartões de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2013 já estão disponíveis no site oficial da prova. O candidato deve digitar o CPF e uma senha para acessar o documento. Assim, ficará sabendo o local onde fará o teste. Os estudantes puderam encaminhar o processo desde a tarde desta quinta-feira. A violência contra crianças e adolescentes cresceu 25% no Rio Grande do Sul este ano em relação a 2012. Na delegacia especializada, o pedido é para que as denúncias contra estes crimes sejam registradas. Aqui funciona o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, mais conhecido como CRAI, em que secretarias de Justiça, Saúde e Segurança trabalham juntas, onde crianças vítimas de violência recebem atendimento. Só neste ano, foram 1.400 casos. O ano passado, nós tivemos até 31 de dezembro 1.500 acolhidas, então ainda temos dois meses aí pela frente. São cinco registros a cada 24 horas em todo o Rio Grande do Sul. Há nove anos, escutando relatos de crianças que foram vítimas de abusos, esta psicóloga acredita que o perfil do agressor não é mais tão específico como antigamente. Era o pai, o padrasto, que hoje continua em termos o maior, o índice maior, mas tem alguns atores agressores sexuais novos, que são irmãos, meio-irmãos, tios, isso tem nos chamado a atenção. Se for diagnosticada a gravidez devido ao abuso sexual, a interrupção legal da gestação é realizada. Não é um aborto, é uma interrupção legal da gestação. Tivemos meninas de 10 anos grávidas, tivemos meninas de 11 anos, isto é considerado estupro, sim. Aproximadamente 30% das ocorrências registradas pela equipe do delegado Leandro Cantarelli são de abuso sexual ou estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. Esse aumento desse tipo de delito tem sido, nesse ano, um aumento bastante significativo. A gente acredita que em torno de 25% tenha aumentado essa violência. As pessoas devem denunciar esses fatos às autoridades competentes, à delegacia de polícia mais próxima, para que a gente possa tomar as medidas judiciais e policiais cabíveis. O Sindicato dos Bancários e Financiários de Novo Hamburgo e Vale dos Sinos decidiu, em Assembleia, suspender por um dia a greve da categoria. O ato será realizado hoje em agências dos bancos privados, que funcionarão em horário normal. Segundo o coordenador da Secretaria de Imprensa, Divulgação e Mobilização do Sindicato, Joide Farias, a paralisação será retomada na segunda-feira, para assegurar que os assalariados não tenham transtornos na hora de receber. A ação ocorre em Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Morro Reuter, Novo Hamburgo, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval e Sapiranga. Veja depois do intervalo a disputa de terras entre os índios caigangues e os agricultores em Sananduva e também... Inaugurado em Porto Alegre, o Centro Aeroespacial. O Núcleo Familiar de Produção Rural responde por 77% dos empregos do setor primário no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul e no Brasil. Um sistema produtivo que começa na plantação e se completa na agroindústria. Dentro do percentual de 77% dos empregos gerados na agricultura familiar no Brasil, está Seu Juca, que sempre viveu no meio rural. Na propriedade, além de hortaliças, a produção de 2 mil pés de morango em uma área de mil metros quadrados são opções de geração de renda para a família. Eu sempre fui, eu tenho 70 anos, trabalhei sempre na roça, né, da idade de criança e sempre vivi da agricultura. 30% dos morangos colhidos lá da lavoura do Seu Juca são transformados em geleias aqui na cozinha da Dona Ivone e o restante da fruta é vendido em feira. Isso ajuda a se manter aqui na propriedade? Sim, tranquilamente. A senhora gosta de fazer o que faz? Gosto. Gosto de todo o serviço de cozinha, eu gosto. No Rio Grande do Sul, existem quase 380 mil agricultores familiares, atendidos por 10 programas do governo do estado. Entre eles, está o incentivo à agroindústria. Eu poderia destacar a política do cooperativismo gaúcho, o programa gaúcho do cooperativismo, o programa de agroindústria, o programa irrigando a agricultura familiar, o programa leite gaúcho, a agroecologia, a inclusão produtiva, infraestrutura nos assentamentos, aquicultura e pesca, irrigando a agricultura familiar, entre outros. São programas e políticas que a gente criou para estimular o desenvolvimento rural e gerar renda e qualidade de vida no meio rural. A agricultura familiar está avançando no seu trabalho, na produção e também gerando ocupação e trabalho no nosso meio. Nesta feira, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, a procura por um suco de uva produzido pela agricultura familiar é grande. Ele é um suco totalmente integral, puro, né? Que a gente conhece a pessoa que produz ele. Então, é uma boa aceitação que ele sai bastante, né? Que não é uma coisa industrializada, né? Onde as pessoas não gostam muito industrializadas, gostam mais do natural mesmo. Coisa produzida pelo produtor, né? Sananduva é uma das regiões do estado que concentra a disputa pela demarcação de terras entre índios e agricultores, motivo dos protestos realizados esta semana por índios e apoiadores aqui em Porto Alegre. O repórter Jaime Freitas está na região e tem mais informações. Os caigandes continuam a ocupação de uma fatenda com 237 hectares no município de Sananduva, no norte do estado. Há no local em torno de 500 índios, de oito aldeias da região. A propriedade, invadida na segunda-feira, está dentro de uma área com quase 2 mil hectares, reivindicada pelos indígenas, que aguardam a demarcação oficial pela FUNAI. O cacique Leonir Franco reclama da demora dos órgãos governamentais em realizar a demarcação. Com isso, os índios decidiram colocar os marcos divisórios por conta própria e afirmaram que não vão mais deixar a área ocupada. Já os agricultores vivem momentos de tensão, sem saber como vai ser resolvido o litígio. A previsão é que o decreto federal para a demarcação das terras indígenas, aqui em Sananduva, seja cumprido pela FUNAI na próxima segunda-feira. E aí feitas para o Jornal da TVE, primeira edição. Um micro-satélite vai propiciar um salto de qualidade em tecnologia para o Brasil. E neste processo, o Rio Grande do Sul deve se consolidar como um polo espacial importante no país. O primeiro micro-satélite gaúcho brasileiro será usado para comunicação e monitoramento em missões militares. A apresentação do modelo, feita durante a mostra de equipamentos especiais e de defesa, realizada pela AEL Sistemas, marca a inauguração do Centro de Desenvolvimento e Industrialização de Equipamentos Aeroespaciais da empresa, em Porto Alegre. Com o lançamento previsto para dezembro de 2015, a AEL aguarda ter o projeto aprovado no edital da FINEP ainda neste mês, para receber a verba solicitada de 40 milhões de reais. O desenvolvimento do equipamento multimissão será produzido pelo Polo Espacial do Rio Grande do Sul, que congrega governo, universidades, institutos tecnológicos e empresas do parque industrial. O gerenciamento da plataforma de construção é da AEL Sistemas. Os componentes, alguns deles são importados, mas a gente também tem a previsão justamente de alguns componentes já serem desenvolvidos. Um exemplo é o trabalho junto com a Unicinos envolvendo um motor elétrico para pequenos satélites, um microtruster. Então, exemplo de componentes também é uma proposição de desenvolvimento de componentes para o segmento espacial. Não apenas, digamos, dos subsistemas, ou seja, das partes de satélites, de satélite como um todo, mas também os componentes que são vitais nas soluções espaciais. A URGS faz um desenvolvimento bastante severo na área de microeletrônica para o segmento espacial. E, normalmente, seus experimentos são conduzidos fora do país. A gente pode justamente conduzir esses experimentos na nossa plataforma desenvolvida aqui no Polo. Mais compacto e mais barato que os demais satélites, este desenvolvido com alta tecnologia ficará em órbita a 700 quilômetros de altitude. E sua vida útil é de dois anos. Depois deste período, ele se desintegra. No futuro, a ideia é que o equipamento possa ser usado também por empresas privadas. Dentro do satélite vai uma espécie de um computador que define o que ele vai fazer. Então, ele pode ser usado para vários fins. Este que nós estamos disputando o recurso da FINEP, ele vai ser usado para este fim. Mas nós podemos gerar, com o mesmo tipo de satélite, outros fins. Ele pode ser customizado para as necessidades que as pessoas têm. O Brasil hoje não possui solução espacial de defesa. Depois das revelações de espionagem de empresas e do governo pelos Estados Unidos, o MMM1 será o primeiro experimento que visa garantir a segurança nacional e a privacidade das informações. O microsatélite também consolida o primeiro polo espacial no Rio Grande do Sul. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal na TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos à segunda-feira, meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus